Pô, o Marcos Pasquim, outro que eu tenho uma amizade muito grande, ele vai falar do Marcos Pasquim. O Marcos Pasquim rompeu um casamento, acabou um casamento. Tudo bem, ele traiu a esposa lá, mas um beijo que ele deu numa menina e tal, e nem ficou com essa menina. Pô, o cara fotografou, o cara não ganha nada com isso, não ganha nada mesmo, cara. E passa pra revista, essas revistas que gostam de falar dessas coisas, né? Realmente aconteceu o fato, ele tava errado, eu acho que tava, né? Mas é, acabou um casamento dele, por causa disso. Com cada um beijo. Que bobagem. E é isso. Continua, João. Bom, aí aqui eu fiz uma foto linda, ela adorou, eu mandei, deu. Ela pediu pra mandar, saiu na cara dessa foto, ela pediu pra mandar a foto pra ela, enfim. Ah, outro que eu adoro, tenho amizade com ele, o Daniel Boaventura. Não, não. É isso aí. Paulo Oliveira, uma das primeiras... Maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Foi uma entrevista dela que ela falou que ela era fisioterapeuta, algo do tipo, da área da saúde. Eu sei que ela tava dando uma coletiva de imprensa de que ela ia participar de um filme e ela tava...